Sorvete, tá aí uma coisa que agrada quase todo mundo. Foi pensando em se destacar com novos sabores que o Rafael montou uma sorveteria há sete anos. Ele testa diversas combinações, texturas, todo dia aprimorando alguma coisa. No entanto, gosta de ficar mais nos bastidores. O porta-voz da empresa é o Anderson, um engenheiro eletricista que gostou tanto dos produtos e virou sócio para expandir a marca. A ideia é ter realmente licenciados da marca e realmente ter um modelo forte e agressivo de expansão. Mas até chegar nesse ponto, foi preciso entender os rumos do negócio. Não se podia tratar a empresa como mais uma sorveteria. E que algo de diferente precisava ser feito pelos sócios para levar uma energia diferente para a empresa. Foi onde entrou a metodologia 220V, que trabalha a mentalidade do empresário, equipe, comportamento e estratégia. O mundo mudou, os negócios mudaram e existem hoje novas formas de você atrair o seu cliente para comprar de você. Como, por exemplo, ele pode mudar o ambiente na empresa dele na maneira como todas as pessoas, inclusive ele, interage com o cliente, onde ele consiga estabelecer pontos de contato com esse cliente, para que ele volte a falar com esse cliente outras vezes. O que falar, como falar. Existem ações que ele pode fazer com eventos, como criar uma proposta de um evento que possa trazer as pessoas até a loja, até a empresa dele, né? Como que ele pode criar argumentos mais persuasivos para tirar a pessoa da zona de conforto, que fica muitas vezes no celular, e vir na loja dele fazer questão de vir na empresa dele. Muitas vezes a gente chega em um comércio e se pergunta como aquele local sobrevive se não tem muitos clientes presenciais. Claro que é interessante atraí-los, mas muitas vezes a grande sacada de um negócio é fazer primeiro com que o produto chegue até esse cliente, para que depois ele volte em busca desse produto. Às vezes parece que o mercado está parado, só que as vendas estão acontecendo ali no celular. Então é importantíssimo que o empreendedor e a equipe tenham as táticas que são usadas hoje para iniciar um atendimento e uma venda numa rede social, no WhatsApp, e não menosprezar esses contatos, achando que aquelas pessoas que estão ali não vão comprar. Muito pelo contrário, a compra inicia ali. E se ele souber atuar ali de maneira inteligente, de maneira que ele consiga ganhar o coração do cliente, ele vai transformar aquele contato em venda. Anderson e o sócio fizeram os sorvetes chegarem a supermercados, padarias, e com isso os clientes reconhecem a marca, compram direto na sorveteria da fábrica hoje. Eles estão agora num processo de colocar em prática outros pilares. A parte de marketing, a gente já mudou o modelo de embalagens, a equipe de vendas já foi reestruturada com estratégias diferentes. Então, bonificação para os pontos de venda, meta para esses empresários de pontos de vendas que a gente já tinha. A gente tem hoje mais de 200 pontos de venda. Isso foi passado também para a equipe comercial. O engajamento está sendo diferente, melhorando até a performance desses pontos de vendas. Para quem quer ter acesso ao método Empreendedor 220V, pode acompanhar a palestra gratuita do Rafael Costa, no dia 15 de janeiro. Ele é treinador e mentor de empresas e empresários, com trabalho voltado para atrair recorde de clientes. As inscrições podem ser feitas através do Instagram, arroba Rafael com PH Costa Oficial. O telespectador que quiser participar, a gente reservou algumas vagas disponíveis para quem estiver assistindo, que é só mandar um WhatsApp para a gente ou mandar no nosso Instagram, que ele vai conseguir uma vaga para estar presente nesse evento, o Empreendedor 220, ao vivo, lá no Castro Hotel, aqui em Goiânia.